Põe, põe, põe Põe, põe, põe Hoje eu tô paradinha Vem tirar, vem tirar Vem tirar minha calcinha Vem tirar minha calcinha Vem tirar minha calcinha Tocando vou falar para geral Time, 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 time Hoje eu tô paradinha, vem tirar, vem tirar minha calcinha Vem tirar minha calcinha Vem tirar minha calcinha Tocando vou falar para geral Time o grau Time o grau Time o grau Time o grau